Oi, meus amores! Tô aqui no meu quarto, que vocês já conhecem, né? Nesse meu cantinho aqui. E hoje eu resolvi falar de um assunto que tem me pedido muito, que é sobre alimentação na gestação, né? Alimentação, corpo, tudo que envolve esse nosso momento tão assim único, né? Enfim, da alimentação, eu nesse momento da minha gravidez, eu pensei o seguinte. Gente, eu não sei se eu vou ficar grávida de novo na minha vida. Esse momento é sem neura nenhuma, eu vou me permitir, eu vou comer tudo que eu tiver vontade. Claro, tudo com equilíbrio, sabe? Eu procuro comer coisas saudáveis aqui em casa, almoçar saudavelmente, muita fruta, legumes, salada, arroz integral, grãos. Eu amo tudo isso, amo. Eu sempre comi muito tudo isso, não é um sacrifício pra mim comer essas coisas. Mas, nesse momento, eu me permiti também a comer tudo que é besteira, sabe? Tipo, doce, eu tô com muita vontade de comer doce. E doce, como ele vicia, o açúcar, ele tem esse poder, né? De viciar. Eu acho que eu já falei isso com vocês. E aí, como ele tem esse poder de viciar, quanto mais você come, mais você quer comer, né? E como eu abri as portas pro doce na minha vida, todo dia eu tenho vontade de comer um docinho. Ou seja, sei lá, um bolo, um chocolate, um sorvete, um açaí. Enfim. Bom, frutas também, né? É que, às vezes, quando a gente quer comer alguma coisa doce, a gente quer logo fruta, a gente elimina, né? Enfim. Mas, assim, eu não tô com um diabetes gestacional, eu tô com um peso equilibrado, conforme, né? E também, se não tivesse, gente, tudo bem, sabe? Eu acho que é uma fase que a gente precisa dar uma relaxada. Porque depois volta, depois volta tudo, depois a gente recupera. Enfim. Mas é muito importante o equilíbrio, assim. Eu tô comendo de tudo. Eu acho que eu já engordei bastante. Não vou mentir, né? Não vou ser uma daquelas mulheres que falam Ai, não, engordei pouco. Não, eu acho que eu já engordei bastante. Eu tô com seis meses indo quase pra sete. E eu acho que eu já engordei... Gente, de verdade, eu acho que eu já engordei uns 10 quilos. Sério. É surreal, assim, a mudança. Eu larguei muito aqui o quadril, a bunda e o peito. Lógico, e a barriga, né? Mas isso engordei muito, assim, sabe? Ela largou demais. Mas, enfim. Faz parte. Eu sei que eu tô comendo muita coisa que não fazia parte da minha alimentação antes. Mas eu resolvi me permitir nesse momento. Eu não sei se eu vou ficar, né? Grávida outra vez na minha vida. E... Sei lá. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Pra vocês se cuidarem, sim. Mas pra vocês não ficarem tão neuróticas com essa questão de corpo. Porque a gente acaba, sim, ficando um pouco neurótica. A gente fica muito alterada emocionalmente, né? E aí, essa questão do corpo é uma coisa que mexe muito com a gente nesse período da gravidez. Porque são muitas mudanças. Muitas mudanças, né? Mas é importante ter a consciência, gente, de que depois tudo volta. É só se dedicar à alimentação super saudável, à rotina de treinos, exercícios físicos. Que, inclusive, eu voltei a fazer agora, no final da minha gestação, exercícios físicos em casa mesmo. Leves. Eu não pude fazer no começo porque eu tive descolamento. E também depois tive placenta baixa. E os meus médicos me aconselharam a não fazer tantos exercícios físicos. E agora eu tenho feito mais pra esse final. Mas, assim, é... Eu acho que é importante, nesse momento, a gente ser feliz, sabe? Não deixar de comer todas as coisas gostosas que a gente tem vontade. Mas sempre equilibrando com alimentos saudáveis. Que é o que eu faço. Aqui em casa eu como muita coisa saudável, assim. Fila de frango, arroz integral, muita salada, muitas verduras e legumes que eu amo. Então, eu tenho essa facilidade porque eu realmente gosto. Mas, inclusive, aproveitando o assunto, o que mudou pra mim foi a quantidade. Por exemplo, a noite eu comia só uma proteína, seja carne, frango, peixe. E comia muitos legumes e muita salada e não comia nenhum carboidrato à noite. Agora eu tô comendo arroz e feijão à noite. Porque eu sinto mais fome, né? Então, eu acho que são mudanças assim. Por exemplo, o meu café da manhã antes era uma... Assim, metade de uma tapioca, assim, tem o prato, né? Metade do prato de tapioca com três ovos feitos ou no óleo de coco ou no azeite de oliva. Agora, eu como, por exemplo, um misto quente, uma tapioca com manteiga, uma vitamina todo dia de frutas, de mamão, de banana, de abacate. Todo dia eu como ou frutas ou misto quente. Então, tá vendo a mudança de eu falar que eu estou me permitindo, sabe? Mas, de resto, eu gosto de comida mesmo, sabe? Comida e acho que os meus exageros estão sendo, tipo, guluseimas, assim, de sair de casa e comer um fast food, coisas assim, sabe? Mas eu queria deixar aqui a... Ah, sei lá, compartilhar o meu lado de mamãe com vocês e falar do sentido de vocês desencanarem um pouco nessa fase, se cuidar e lembrar que é um momento, sabe? E talvez a gente não passe por esse momento de novo, então é importante a gente não ficar tão neurótica, sabe? Com essas questões de corpo, se cuidar muito, passar creme todos os dias, fazer exercício é muito bom, eu recomendo muito. E é isso. Um beijo, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, deixem as suas perguntinhas, dúvidas. E um beijo.